Olá novos e seminovos, velhos e semi-velhos, esse é o canal Som do Cassete. Se você tá procurando nostalgia, encontrou o lugar certo. E no assunto de hoje vamos falar sobre o projeto italiano Wigfield. A cantora do projeto Wigfield cantava de verdade. Toda história e curiosidade desse projeto que fez o maior sucesso na década de 90. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal e acionar as notificações. O Som do Cassete Tudo começou em 1994 com o produtor Larry Pignanoli. Ele lançou em 1993 a faixa Saturday Night, que foi sucesso na Europa e posteriormente ganhou o mundo. Larry lançou o single Saturday Night sem a capa, sem uma cantora, sem uma cara para o projeto. Desesperado, precisando de alguém para tomar a frente do projeto, ele chamou a modelo Senni Carson. Senni Carson é uma modelo dinamarquesa que foi para a Itália para fazer alguns projetos. O pai da cantora Senni Carson era engenheiro e ela morou em diversos países, como Costa do Marfim, Argélia, Nigéria e também estudou em escolas francesas. A partir de então, a cantora Senni passa a ser a cara do projeto que teve os vocais gravados pela cantora Anne Lee, conhecida também como Anne Lee Gordon. Saturday Night foi um grande sucesso na Espanha, tanto é que ganhou uma versão em espanhol. E ficou em número 1 por 3 meses, tanto é que teve até passinho lá na Espanha. Esse single vendeu mais de 2 milhões de cópias. A música teve duas acusações de plágio. O suposto plágio foi da música Rub, a Dub Dub do The Equals. Saturday Night and I'm Sitting in the Tub. E também Fog on the Time, da banda Lindsford. Com a entrevista dada, alguns shows feitos, a cantora lançou Another Day. A faixa Think of You também foi uma das mais tocadas na Europa naquela época. Em junho de 1995, saiu o primeiro álbum no projeto, Wigfield. Os singles do primeiro álbum são Saturday Night, Another Day, Think of You. A balada Close To You, que tocou bastante nas rádios brasileiras e foi tema de novela da Globo. I just wanna be close to you. Animadinha Big Time. Big Time. Come on, we're gonna get Big Time. E o último single do álbum foi a versão da música Last Christmas. Last Christmas. Outro single destaque deste álbum é a faixa Sexy Eyes. Sexy Eyes. When you're sexy, sexy eyes. O segundo álbum foi lançado em novembro de 1997, Wigfield 2. O álbum contou com os singles Gimme Gimme. Gimme Gimme, Gimme, Gimme the Time of My Life. No Tears To Cry. I got no tears to cry. Baby Boy. O último single trabalhado no álbum Wigfield 2 foi Giving All My Love, que esteve presente na coletânea TV Dance 3. Em 1999 é lançado o álbum Wigfield 3, que contou com um único single, Be My Baby. Be My, Be My, Be My Little Baby. Em 1999 ela também participou do CD da banda dance portuguesa Santa Maria, e cantou a faixa Rap Maravilha. Happy day. Yeah, 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 yeah. Em 2004 vem o single Was The Time. Was The Time when my life was mine. Em 2008 ela faz um cover da música Ride In The Night, que foi sucesso no passado, música do projeto Jan and Spoon. Ride In The Night. Ride In The Night. Em 2011 ela lança o álbum W, que contou com o single Sescu, Forever e com o single Jack Comergeny. Bom destaque é que a partir deste álbum a cantora Sany passa a mostrar a sua voz, passa a cantar as faixas. E você consegue ver a diferença, principalmente no timbre de voz. Ann Lee tem um timbre de voz mais agudo, e a Sany tem um timbre mais grave. Em 2015 a cantora lança músicas mais com seu próprio nome, Sany. São elas How Long e também In The Morning. Em 2018 ela participou do concurso para participar do Aerovision, porém perdeu e não chegou nas finais. Ela trabalhou com o nome Sany e com a música Boys and Girls. Em 2020 ela lança o último single, Suga. Então é isso, a cantora Sany é também uma farsa. É apenas um rosto bonitinho, um corpinho bonitinho, numa voz potente atrás dela, que é a de Ann Lee. Eu acredito também que tenha um contrato muito bem amarrado atrás das duas, tanto da Wigfield e tanto da Ann Lee, porque a Ann Lee ela recusa a falar sobre o projeto, ela não diz que sim, muito menos que não. E a cantora Sany segue ainda alimentando essa mentira. Ela apenas dublava e dublava até mal. Tanto é que nos primeiros shows da Wigfield, lá em 1994, numa boate discoteca da Espanha, você pode ver esse vídeo completo lá no blog do Ricardo Rocha. Essa é uma apresentação rara, uma das primeiras feitas pela cantora assim que ingressou no grupo. Além dela dublar mal, esquecer de colocar o microfone na boca, ela também, nesse show, cantou um cover de Hadaway, que foi lançado anteriormente pela cantora Ann Lee. E também um cover da música All That You Want, também na voz de Ann Lee. O Wigfield passou pelo Brasil diversas vezes, se apresentou em São Paulo, Curitiba, e enganou muitos brasileiros. E numa dessas vezes, tinha até banda ao vivo, tocando em cima do playback, pra dar aquela intenção de algo verdadeiro. Porém, era tudo mentira. A banda tocava lá atrás e ela simplesmente fazia de conta que estava cantando, se esforçava pra cantar, mas na verdade estava apenas dublando. Conheço muitos fãs que carregam no coração o ódio dessa série. Porque não só por ela ter dublado ou enganado muita gente, e também por até hoje não aceitar falar a farsa ou falar sobre a farsa. Ela segue dizendo que cantava e encantava que a música Saturday Night, assim como o projeto Wigfield, faz parte dela. E dizem às bocas de Matilde que ela é bem arrogante. Pelo menos foi com alguns fãs aqui na década de 90, quando esteve no Brasil. E tem uma controvérsia, tem uma mensagem subliminar num vídeo da cantora Wigfield. No clipe Saturday Night, se você colocar no minuto 2,50, você vai ver uma cena meio estranha. A cantora beija uma polaroide, uma foto de um cara todo sujo e com chifres, no meio de tantos outros galãs. E ela beija. Na hora que ela coloca a foto em cima da bancada, você consegue ver um homem sujo e com chifres. Ela disse em entrevista que essa foto é a foto do diretor do clipe, que ele estava todo sujo de barro e foi uma brincadeira que ele fez em Ibiza, um pouco antes do clipe e acabou colocando isso. No entanto, carrega então essa lenda urbana, vários sites já destacaram isso, porém foi só uma brincadeira mesmo. Acho que não tem nenhuma conotação demoníaca. Acho que a Wigfield não vendeu a alma ao diabo, assim como fala em alguns sites. A cantora britânica Anne Lee emprestou sua voz para diversos projetos da Eurodense. Assim, quando as cantoras, as modelos tomavam frente, assim como a Sene, Anne Lee ficava no estúdio produzindo e também compondo. Tanto é que ela compôs várias músicas, inclusive para o projeto Wigfield e também assinou The Rhythm of the Night, onde eu já citei aqui, sobre a farsa da Corona e também a música Try Me Out. Tanto é que a música Try Me Out foi lançada primeiramente pela cantora Anne Lee lá no início da década de 90. E a cantora foi dar as caras lançar o seu projeto próprio apenas em 1998-99, com a música Two Times, que tocou bastante no Brasil e no mundo e também esteve em diversas coletâneas nacionais. O segundo single lançado por Anne Lee foi Voices, que também teve um sucesso moderado. A cantora Anne Lee também fez uma versão para o hit Ring My Bell. Alguns não acreditam que a Sene dublava, outros dizem que ela cantava sobre a voz da Anne Lee, ou seja, misturava e saia uma coisa só. Mas a verdade é que ela começou a cantar apenas em 2012. E hoje em dia, nos seus shows, ela usa sua voz real, que não é das piores. O sotaque dela também ajuda bastante e ela continua bela. Então é isso. Ela apenas dublava, sem esse papinho de fã iludido. Vamos acordar. Se você quer escutar a verdadeira voz de Wigfield, então é só você buscar por mais músicas, mais canções cantadas aí por Anne Lee. Anne Lee que está no ativo ainda e merece um vídeo aqui no som do cassete. Então eu fico por aqui. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal, acione as notificações e deixe aqui embaixo sua relação com o Wigfield. Você foi a algum show? Foi destratado? Não sabia que era Anne Lee que cantava? Que era o vocal do projeto? Conta aqui embaixo. E eu fico por aqui. Até o próximo vídeo do canal O Som do Cassete. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho